Qual a importância de um guia para a supervisão de risco? Então, a ideia da Previc de formar esse guia, de elaborar esse guia, é exatamente no sentido de começar a construir uma supervisão baseada em risco e a ideia do guia, que está alinhada a esse princípio, é de realmente colocar para os fundos de pensão a necessidade deles praticarem esse guia de melhores práticas ou, caso contrário, não praticando, até porque o guia é voluntário, ele é facultativo, que as entidades de Previdência possam, na verdade, explicar por que não estão aderentes e implementando esse guia. Então, a ideia, muito simples, por detrás do guia, é que os fundos de pensão têm que praticar ou explicar. E, no caso de explicar, quer dizer, você vai ter um esforço maior dos dirigentes de fundos de pensão e não adotar, guardados aí as proporções, o porte, as características do plano, se o plano de benefício definido, se o plano de contribuição definido, por que os dirigentes não estão adotando esse guia. Então, a ideia do guia é realmente inverter um pouco a lógica da supervisão, que até então era muito reativa, focada no passado, e agora tem uma visão mais proativa, indutora, do gerenciamento dos riscos. E induzir os riscos, nós estamos falando de algo que pode agregar valor nesse gerenciamento, em termos de governança, de investimento, em termos do passivo atuarial e dos demais riscos, de todos os riscos, que possam influenciar a direção e os objetivos do fundo de pensão, que é exatamente poder garantir, ter a confiança no pagamento do benefício. Então, a ideia do guia está alinhada às melhores práticas internacionais, do que o Brasil, inclusive, faz parte de uma organização internacional, de estimular a aquisição e a aderência e a adaptação a essas regras de supervisão, mas além disso. Qual tem sido a receptividade com relação a esse material? Então, o trabalho que a Previc está fazendo, desde 2007, agora com o Banco Mundial, a partir de setembro do ano passado, na verdade, a ideia é procurar acelerar a implementação. A gente vislumbre entre 4 e 5 anos, até ter o projeto todo implementado, e a recepção tem sido muito positiva. Os fundos têm entendido, a nossa visão, inclusive, é que nós mesmos, a partir da nossa experiência, lógico que observando o que existe melhor no mundo, em termos de setor de previdência, aquilo que se parece com o Brasil, olhando as experiências nacionais, a gente, vendo o nosso contexto brasileiro, construir uma metodologia que seja capaz de oferecer essas condições para os fundos. Nós estamos falando aí desse contexto que vai enxergar as diferenças dos fundos. Nós não queremos igualar todos os fundos. O Brasil tem o oitavo sistema de previdência, e tem o oitavo sistema que é bastante heterogêneo. Tem entidade grande, pequena, média, e isso precisa ser preservado, precisa ser fortalecido. Então, nós entendemos que cada uma das entidades, elas têm o seu próprio risco, que precisam ser gerenciados. Então, a maior entidade tem um risco bastante específico. A entidade pequena tem um risco também, que nós vamos estar focados na cobrança e no controle desses riscos. Então, nós entendemos que a supervisão baseada em risco, ela veio para ajudar, ela veio para contribuir para o fortalecimento e crescimento da previdência complementar no Brasil.